Amor viado, você vai pegar uma borra africa na boca, viu? Nossa, eu sou uma mula, velho! Olha a avioninha! Nossa, ele tá me enganando. Olha só, eu tô jogando, eu tô distraído, então vocês me perdoem, viu? Oxe, peraí, porra! Tem mulher de escovar o dente. Pai, você acha que essas meninas da sua escola aí, quando tá batendo, eu vou rolar isso aí da roleta? Ah, queridão. Lavou tá novo, paizão. Queridão, queridão, você acha que você não já beijou ou não? Não, não, peraí, peraí. O cara beijando o pau da puta, Zé. Esse Thalys, esse Thalys, né? Eu não. Doninha, na seta. Eu adoro, mano. É, é, mano. Por quê? Você conhece alguma puta? Mas, mano, eu apoio, mano. Eu apoio o trabalho de abraçar o delas. Ela é muito bacana. Qual é, galera? Nós estamos perdendo face aqui, hein? Bora, 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 clã. o meu pai te trouxe não não é bom que a gente buscar um zero e me deram ideia aqui falando que o rockizada matou o carro e ficou com 7 de dano eu não sabia como é que ele fez essa proeza ele roubou meu filho né eu fui o contemplado essa situação é o obrigado a trocar ele ele falou que te buscar oi aqui onde eu marquei onde eu marquei onde eu marquei onde eu marquei onde aí que é o crime Vamos comer cu! Tem cara de cara aqui, mano. Que isso, mano? E aí, galerinha, eu tô em cima aqui. Vem pra cá, louco. Né, Jorninha? É, sim. Eu tô sem munição, mano. Tô sem arma. Tô com caixa de blindagem, quem quiser. Também. Cadê? Quem tá longe? É o Thiago, mano. Espera aí, Rocky. Eu tô aqui com o Thiago. Eu tô com o Thiago aqui, ó. Eu tô com o Rocky aqui, mano. Vem pra cá, seus loucos. Tô com o Rocky aqui, mano. Vem pra cá, seus loucos. Tô com o Rocky aqui, mano. Vem pra aí, Rocky. Ele tá embaixo, tá embaixo. Vai, peguei ele, Rocky. Peguei ele, tá um fiato. Matou? Ah, tô sem bala, mano. Tem cara ali embaixo também, Rocky. Cadê, Jorninha? Cadê o cara? Tá aqui comigo e o Rocky. Eu tô aqui com você, porra. Ali, ó. Ah, mano. Ai. Vem cá, Rockyzada. Vem cá. Aqui aonde? Atrás? Ok. Matou o que? Vem bem. Gostou, Gostou. Matei ele, matei ele. Ah, mano. Caramba. Porra, que susto. Só um cara aí. Tamo aqui, tamo aqui, ó. Tamo aqui, ó. Ah, mano. Caramba, eu dei muito mole ali. O Rocky falou, eu não vi o cara no chão, mano. Que idiotice da minha parte. Tô, mano. mano eu nem nem tiro né se eu não tô vindo eu também tô mano eu tô só com 30 eu vou subir aqui galera tá aqui ó vai embora agora vai não sou tem cara aqui comigo viagem porra olha aqui dá uma tampa comprar caixa aqui rapaziada vem rápido e aí vem logo rapaziada comprar caixa aqui ó eu vou comprar caixa de munição rapaziada porra a manhã de poder mesmo tu vai ter que comprar a manhã de baixo mano eu mando vocês dois embaixo junto com o cara aqui ó tão fiapo tão fiapo agora já era o cara aí ó boa boa moleque eu vou muito vai tomar no cu, calma, calma, vai tomar no cu, ele não viu mano, eu nem entendeu da rua velho, ele ia cair e morrer, vai atrás de mim, tá gente, vai esse modo ou bota outro modo? rapaziada, vamos jogar uma concentração aqui agora, isso tudo ficou do rock, é o Nicholas, é culpa do Nicholas, esse viado, não corre, é muito coitado, o bicho está pegando aqui, eu não estou nem desculpa, os caras falam que você gosta, os caras falam que seu bumbum é de morder linguiça, um bumbum de asma, que história é essa no seu bumbum? que é isso, não se ouvir mais, que nunca emissão, ele não está por mais, quem está agora? ele não está por mais, que disse que é que disse isso, ele não está por mais, oi 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 a iii oi 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 bobear o que passa um botão peraí aí também né pai sempre é uma vontade nunca passa muito estranho mas isso é bem estranho ouvir chega a doer porra essa vontade nunca passa né mano não sei se não você não aprende nossa você nasce o rock não vai te ensinar mano tava te passando a visão hoje você percebeu fala que eu te ensinei também fala que eu te ensinei também fala que eu te ensinei também não é bolinha não caralho está coronhada mano aperta e segura aperta e segura aperta e segura manhã atrás do vagabundo sabe por quê porque sua amiga eu vou pegar e lara e joaninha qual é e o rockzão querendo mexer nas gavitas do nixonzinho poxa que história é essa conta aí tá querendo tá querendo passar a aninha qual anna a anna dias é essa noite o a oi o e e eu mandei vocês dois mas mas aí porra ali que é o pelo ali ó na casa ne um mano que isso mano o que não vai passar aninha acho que ele pega hein é serião e fala que Google não sacana tá falando que assunto aqui rockizada porra a gente é na vara ou quem pegou a arma aqui manda o bicho sacana viu Ah mano pegaram a arma aqui me deixaram sem viu dezoito barra nove tá bom e a coisa melhor em que são zin sinceramente e já e eu estou usando um som usado no beco na cara tá tornando um bom ai 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 gemi não gemi não cheguei perto cheguei perto do bumbum e daria da porra eu tenho caixa de munição aqui eu tenho caixa de munição aqui não caixa de armamento quer dizer uai mano você foi o que você quis mano cadê marcar a porta do clipe ai mas ele queria entrar também mas ele falou que não dá mais mano você não tem que comprar munição não né ah o cara da chave igual a cobra dá seu dinheiro aí tá ali sozinho eu vou passar a cantão porra eu tô subindo aqui morre rain nest fall around rain aqui é a peça guardar não sabe que é mais barata não Cadê? Aonde? Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Mata ele, mate ele, ó. Cadê o cara, Thales? Soldado, você deve retornar à luta. Ah, mano. Bom trabalho. Tomamos um objetivo de arma. Ah, mano. Matou ele aí, Horta. Matei o que tava aqui, de preto. Não, rodou. Tá aí atrás de você, Juninho. Matou? Matou, não. Matou, não. Matou, não. Matou, que? Sabeu, sabeu. Vem pra cá, vem pra cá. Pode deixar que eu tô reanimando. Atrás de você, Juninho. Aqui, mano. Aqui, mano. Mata aqui, Zé. Queiro infeliz tava comigo, mano. Ah, minha arma acabou, mano. A munição. Puta que pariu, ó. Vou te matar. Socar sua cabeça, ó. Ah, não, mano. Vai tomar um soquinho. O cara matou todo mundo de soquinho. Suas pragas. Era pra você matar o cara. Eu marquei o cara pro seu. Eu marquei aí, ó. Ah, não. Olha o seu dano, Thales. Vai se feder, mano. Que último, que último. Vai ter vindo passar. Eu sou porra louca mesmo. Me dá o palo, a nossa tá fudendo. Tô segurando aqui pra vocês morrerem, galera. Ah, não morreu. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu tô a ser rastreado, velho. Já aguento o pai voltar aí, rapaziada. Quem morreu de manhã fedendo aí? Ah, não. Pera aí, ó. Mano, vocês tão fortamente que vocês nascem? Não. Mano, onde vocês... Eu tô com horta aqui, ô. Atalhos. Horta, mas travou, travou tudo, travou tudo. Mano, não tem nada aqui, João. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Aonde, onde? Aonde ali? Boa, porra. Já matei o cara aí, já. É nosso. Tem cara aqui atrás de mim. Ali, ó. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Tem dois, tem dois. Porra. Tem três, viado. Três. Pacete. Matei um. Aqui comigo, mano. Meu corpo aqui, ó. Ah, mano. Tem um monte de modo, esse modo mesmo. Desculpa. Oh, rapaziada. Vão dar um dano maior aí, né? Por favor, eu tô me sentindo aqui, eu acho. Vamos a última nesse modo aqui, então. Se não der bom, você não consegue. eu acho que ele tá com o mouse desligado ele tá só usando o teclado, só andando o que é isso mano? Fala do Marcelão, se você falar do Marcelão eu fico meio chateado, tá ligado? Sabia que o meu pai tá comendo o Nixonzinho? Por isso que a gente protege o tempo Você precisava contar pra todo mundo Zé? Ó, pelo amor de Deus mano Que perdão dele, que capulho Isso, assim Assim Hum Fernanda, Fernanda O que que tem eles? Meu pai trabalho Ah Você viu Ah Você viu né Rockizada Obrigado Mas você viu o Mateu, cara lindamente lindo, faz jogo Que isso, amassamos Eu sou segundo no rank mano, aí sim Leru, leru, leru Uai, tá bom, depois vocês olham no Youtube aí Não, é o Nixonzinho Zé Não, é tipo vídeo Vídeo Newton Mas o Rock é, o Rock é relevante, eu não né? Nossa, 42 barra 9 moleque Não Não Não, nem eu não, 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 nem eu não Não, a gente toda empolgada Ah 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 Eu fiz mais ponto que o cara, 29 barra 17 mano Mas Negócio é matar, velho Negócio é matar, criminoso Negócio é matar, criminoso Ah Eu era mesmo Isso lagos